Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulcinea Barros, eu estou aqui mais uma vez para te ensinar a fazer uma receita muito simples. Eu vou te ensinar como fazer uma sobremesa muito saborosa com a fruta do abacaxi com apenas 3 ingredientes, tá bom? Tenho certeza que vocês vão adorar e vão poder fazer uma sobremesa aí, né, gastando pouco e podendo saborear com a sua família. Você que está assistindo esse vídeo e que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu joinha e também faça o seu comentário que é extremamente importante e também ative o sininho para que vocês possam receber sempre os nossos vídeos. Estou sempre trazendo dicas de emagrecimento, dieta, sobremesas, receitas e muito mais, tá bom? Agora vem comigo, pegue caneta e papel e anota aí. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma sobremesa de abacaxi, tá? E o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um abacaxi, duas gelatinas de abacaxi e uma caixinha de creme de leite. Esses são os ingredientes. Então o que vocês vão fazer primeiramente? Vocês vão descascar muito bem esse abacaxi e vou deixar uma dica bônus aqui para vocês, né, não jogue fora a casca do abacaxi. Você pode fazer um suco maravilhoso com essa casca, como você também pode fazer um chá maravilhoso com essa casca de abacaxi. Aqui no canal eu já tenho um vídeo falando sobre isso, tá bom? Então aproveite tudo, não jogue fora. Depois de vocês terem descascado esse abacaxi, vocês vão cortar a rodela de aproximadamente a distância de um dedo, tá? As rodelinhas normais. E vocês vão cortar em cubinhos, tirando aquele miolo do meio, que é aquele miolo durinho. Esse miolo não vai. Então vocês cortam o abacaxi em cubos e depois vocês vão levar ao fogo, vai colocar numa panela e vão acrescentar um litro de água. Deixe ferver por aproximadamente 20 minutos. Por que ferver? Para que esse abacaxi não fique amargo e nem azedo, tá? Para a sobremesa ficar super saborosa. Pode acontecer desse litro de água evaporar muito rápido ou não. Caso evapore muito rápido, vocês acrescentem um pouco mais de água, tá? Então deixe cozinhar por 20 minutos. Depois de ter cozinhado esse abacaxi no fogo, vocês vão desligar o fogo e vão acrescentar a primeira caixinha de gelatina. Mistura muito bem. Depois vocês acrescentem a segunda caixinha de gelatina e misturem muito bem até dissolver o pozinho. Não pode ter pozinho no fundo da panela. Então mexa muito bem esse abacaxi, tá bom? Depois de vocês terem feito isso, vocês vão colocar em uma tijera e deixe esfriar. E depois que estiver totalmente frio, vocês acrescentam o creme de leite, misturem muito bem. E depois vocês podem colocar na travessa de vidro, né? Cobrir com papel insufilme e levar na geladeira. Dependendo da geladeira, vai em torno de uma hora ou duas horas. Essa sobremesa é maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão adorar e poder compartilhar com a família de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!